Olá, tudo bem com você? Olá, feche os seus olhos e diga comigo Eu sou próspero Eu sou bem sucedido em tudo que eu faço Agora pense Você realmente acredita nisso? Que acabou de repetir Você acha que pelo simples fato de repetir essas palavras Isso vai se tornar realidade? Fica comigo até o final Para eu te ensinar Porque algumas declarações funcionam E outras não Mas antes Quero pedir para você se inscrever nesse canal Se ainda não for inscrito Curte esse vídeo também Compartilhe com seus amigos Seja um canal de Deus Na vida daqueles que você conhece Vamos espalhar a palavra de Deus Em Hebreus 13 Versículo 5 e 6 diz assim Sejam vossos costumes Sem avareza Contentando-vos com o que tendes Porque Ele disse Não te deixarei Nem te desampararei E assim Com confiança Ousemos dizer O Senhor É o meu ajudador E não temerei O que me possa fazer um homem Olha só Esses versículos Tem dois detalhes importantes aqui Porque Deus disse E ousemos dizer Em outra versão Diz assim Assim afirmemos Então Porque Deus disse Nós podemos dizer Nós podemos dizer Também Nós podemos Afirmar A nossa fala Precisa estar alinhada Com a fala de Deus Esse texto Ele cita Uma parte das escrituras Lá no antigo testamento Lá em Deuteronômio 31 De 6 a 8 Está dizendo assim Esforçai-vos E animai-vos Não temais Nem vos espanteis Diante deles Porque o Senhor Teu Deus É o que vai contigo Não te deixará Nem te desamparará E chamou Moisés A Josué E lhe disse Aos olhos De todo Israel Esforça-te E anima-te Porque com este povo Entrarás na terra Que o Senhor Jurou a teus pais Lhes dar E tu Os farás Ir d'á-la O Senhor Pois é aquele Que vai Adiante de ti Ele Será contigo Não te deixará Nem te desamparará Não temas Nem te espantes O autor de Hebreus Está citando as escrituras Nós temos que viver Declarando A palavra Citando A palavra A fé Tem uma confissão Quando você tem fé Você confessa Essa fé Você declara A sua fé Lá em Marcos 11 23 Diz assim Porque em verdade Eu vos digo Que qualquer Que disser A este monte Ergue-te E lança-te No mar E não Duvidar Em seu coração Mas crê Que se fará Aquilo que diz Tudo que disser Lhe será feito Em Romanos 10 De 8 a 10 Diz assim Mas Que diz A palavra Está junto A ti Na tua boca E no teu coração Esta é a palavra Da fé Que pregamos A saber Se com a tua boca Confessares A Jesus E em teu coração Creres Que Deus O ressuscitou Dentre os mortos Serás Salvo Visto que Com o coração Se crê Para a justiça E com a boca Se faz Confissão Para a salvação Em 2 Coríntios Também 4 13 E temos Portanto O mesmo Espírito de fé Como está escrito Crie Por isso Falei Nós cremos Também Por isso Também Falamos Nós cremos Por isso Falamos A uma forma De se relacionar Com Deus Crer E falar O justo Viverá Pela fé Tudo que vivemos Em Deus Depende Da nossa fé E quer De nós Um posicionamento De fé Então não é A pena Você ouvir Algo Ou ler Algo Na palavra Você precisa Ter fé É aquilo Que sai Da nossa boca É aquilo Que está No nosso coração Aquilo Que nós Falamos Mostra Qual é A nossa fé Põe Para fora Exterioriza Aquilo Que nós Cremos A nossa fé Lá em Mateus 12 34 Pois Do que há Em abundância No coração Disso Fala A boca Em outras Versões A boca Fala Do que está Cheio O coração O coração Em Romanos 10 17 De sorte Que a fé É pelo ouvir E o ouvir Pela palavra De Deus De Deus Então Confissão De fé É diferente Do que Confissão Positiva Afirmações Positivas Por mais que Sejam verdades Mas A menos que a gente Tenha uma palavra De Deus Nós não Simplesmente Decidimos Acreditar Nós temos Fé A fé Inspirada Por aquilo Que Deus Fala Não são Simples Repetições Se você Por exemplo Ficar sentado No sofá Dizendo que é rico Eu sou rico Eu sou rico Eu sou rico Mas se você Não se levantar E fizer algo Você não vai ser rico a menos que Deus Opere um milagre Na tua vida Enfim Eu creio que pode acontecer Mas No natural Não vai acontecer Então nós falamos Aquilo que a palavra Já disse Isso é Declaração de fé Um bom exemplo Disso É quando Foi enviado Lá pra Cana Os doze espias Doze Foram enviados Dos doze Voltaram Dois Apenas Dois Mostrando Um posicionamento Diferente Porque eles tinham fé Naquilo que Deus Havia dito Os outros dez Eles voltaram Dizendo É uma terra linda Uma terra ótima Que é realmente Uma na lei de mel Mas lá tem gigante E logo eles Encontraram As dificuldades As barreiras Eles ficaram com medo Mas esses dois Não Esses dois Eles se firmaram Naquilo que Deus Havia prometido A fé Se apoia No caráter De Deus Precisamos aprender A valorizar A palavra de Deus Não é simplesmente Buscarmos conhecer Pra termos Esse entendimento Esse conhecimento Mas é pra que a gente Seja alimentado A boca fala Do que o coração Está cheio Então nós precisamos Encher o nosso coração Com a palavra De Deus Pra que a boca Fale palavras Realmente Vindas De Deus E isso sim Vai gerar fé Em nós Eu creio Em declarações De fé Eu creio Eu creio No poder De quando nós Declaramos Repetidas Vezes As palavras Que Cristo Já declarou Na sua palavra Eu creio Quando nós Falamos algo De positivo Pra nossa vida Pra nossa família Nosso trabalho Nossos relacionamentos Por exemplo Quando você Se levanta E você Declara Esse dia Vai ser um dia Abençoado Porque este É o dia Que o Senhor Já fez Você está Declarando A palavra Não são Meras Palavras Lançadas Ao vento Mas são Palavras Firmadas Em uma fé Que foi Gerada Em promessas De Deus Quando você Diz Eu sou Benção Que onde Quando você Diz onde Eu colocar As minhas mãos Será Será abençoado Ou ainda Quando você Diz A minha Descendência Não será Desamparada E nem Mente Que era Alba Você está Declarando A palavra Quem faz A coisa Acontecer É Deus Não nós Não é O que nós Falamos Por mera Repetição Sem fé Ou até Tentando copiar A fé De outra Pessoa Nós precisamos De fato Crer Para que Deus Possa agir As nossas Palavras Têm Poder Sim Nós apenas Nos colocamos Como instrumentos De fé Nas mãos Desse Deus Que é grande 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 Em poder Sabe Quando Deus Disse Para Abraão Que ele seria Pai de multidões Ele ainda Não tinha Filhos E o nome Dele Era Abraão E Abraão Significa Pai Ilustre Deus Mudou O nome Dele Para Abraão Que Significa Pai De multidões Ele Creu Imagina A postura Dele Chegando Em casa E Dizendo Para Sara Sua Esposa Olha Agora A partir De hoje Você Vai Me Chamar De Pai De Multidões O Meu nome Agora É Pai De Multidões Ela Deve Ter Pensado Que Ele Já Estava Ficando Cacá Que Ele Já Estava Ficando Meio Doido Verdade Estava Muito Avançado Mas Ele Estava Agindo Com fé Baseado Numa Promessa Que Ele Havia Recebido De Deus A Postura Dele Mudou A Nossa Postura Deve Ser De Fé Uma Fé Firmada Na Palavra Nas Promessas De Deus Então A partir De Hoje Você Não Vai Mais Dizer Coisas Aleatoriamente Ou Copiando Alguém A partir De Hoje Você Vai Declarar A Palavra De Deus As Promessas De Deus Na Tua Vida E Aí Sim Com Fé Você Vai Chamar A Existência Aquilo Que Não Existe Você Vai Trazer Para A Realidade Da Tua Vida Coisas Que O Senhor Já Declarou Sobre Você Esse É O Segredo Porque Para Alguns As Coisas Fluem E Para Outros Não Posicionamento De Fé Esse É O Caminho E Eu oro Para que Nós Tenhamos Esse Posicionamento Todos os Dias Desde o Momento Em que A gente Se Levantar Abrimos Os Olhos Ali Acordamos Posicionamento De De Fé Nada De Ficar Reclamando Nada De Ficar Com Aquele Sentimento Negativo Sobre As Situações Nada Disso A A A Se Posicionar Como Filho De Deus Uma Filha De Deus Que Tem Uma Promessa Ou Seja Que Tem Muitas Promessas Sobre Tua Vida Declaradas Por Deus E Você Toma Posse De Cada Uma Delas Em Nome De Jesus Amém Quero Orar Para Você Fecha Os Teus Olhos Senhor Jesus Obrigada Pai Obrigada Pela Tua Bondade Pelo Teu Amor Pela Tua Presença Sobre As Nossas Vidas Obrigada Deus Hoje Nós Queremos Aprender A Viver Os Nossos Dias Declarando A Nossa Fé Declarando Aquilo Que Temos Apreendido Na Tua Palavra Que Teu Espírito Santo Traga Nossa Memória A Todo Instante Coisas Que Nós Temos Apreendido Temos Lido Temos Ouvido Que Que Nome De Jesus O Senhor Deus Venha Sobre As Nossas Vidas Que A Nossa Boca Seja Dominada Pelo Teu Espírito O Nosso Coração Seja Preenchido Quanto Quanto A Palavra Deus Em Nome De Jesus Que Essas Declarações Que Nós Fizermos Com A Nossa Boca Possam De Fato Ter A Fé No Nosso Coração Que Não Sejam Simplesmente Palavras Mas Que Sejam De Fato Palavras Ditas Com Autoridade Essa Nossa Oração Nós Cremos Naquilo Que Falamos Nós Cremos Por Isso Dizemos Fica Conosco Pai Em Nome De Jesus Amém Amém Faz Sentido Para Você Coloca Nos Comentários Para Mim E Vamos Exercitar As Declarações De Fé Na Nossa Vida Em Nome De Jesus Amém Deus Te Abençoe Abraço Olá Tudo Bem Com Você Olá Feche Seus Olhos E Diga Comigo Eu Sou Próspero Eu Sou Bem Sucedido Em Tudo Que Eu Faço Agora Pense Você Realmente Acredita Nisso Que Acabou De Repetir Você Acha Que Pelo Simples Fato De Repetir Essas Palavras Isso Vai Se Tornar Realidade Fica Comigo Até O Final Para Eu Te Ensinar Porque Algumas Declarações Funcionam E Outras Não Mas Antes Quero pedir Para Você Se Inscrever Nesse Canal Se Ainda Não For Inscrito Curte Esse Vídeo Também Compartilhe Com Seus Amigos Seja Um Canal De Deus Na Vida Daqueles Que Você Conhece Vamos Espalhar A Palavra De Deus Em Hebreus 13 Versículo 5 6 Diz Assim Sejam Vossos Costumes Sem Afareza Contentando Vos Com O Que Tendes Porque Ele Disse Não Te Deixarei Nem Te Desampararei E Assim Com Confiança Ousemos Dizer O Senhor É O Meu Meu Ajudador E Não Temerei O Que Me Possa Fazer O Homem Olha Só Esses Versículos Tem Dois Detalhes Importantes Aqui Porque Porque Deus Deus Diz E Ousemos Dizer Em Outra Versão Diz Assim Assim Afirmemos Então Porque Deus Deus Nós Podemos Dizer Também Nós Podemos Afirmar A A Nossa Fala Precisa Estar Alinhada Com A Fala De Deus Esse Texto Ele Cita Uma Parte Das Escrituras Lá No Antigo Testamento Lá em Deuteronômio 31 De 6 A 8 Está Dizendo Assim Esforçai Vos E Animai Vos Não Dê Mais Nem Vos Espanteis Diante Deles Porque O Senhor Teu Deus É O Que Vai Contigo Não Te Deixará Nem Te Desamparará E Chamou Moisés A Josué E Disse Aos Olhos De Todo Israel Esforça Te E Anima Te Porque Com Este Povo Entrarás Na Terra Que O Senhor Jurou A Teus Pais Lhes Dar E Tu Os Farás Ir Dá-la O Senhor Pois É Aquele Que Vai Adiante De Ti Ele Será Contigo Não Te Deixará Nem Te Desamparará Não Temas Nem Te Espantes O Autor De Hebreus Está Citando As Escrituras Nós Temos Temos Que Viver Declarando A Palavra Citando A Palavra A Fé Tem Uma Confissão Quando Você Tem Fé Você Confessa Essa Fé Você Declara A Sua Fé Lá em Marcos 11 23 Diz Assim Porque Em Verdade Vos Digo Que Qualquer Que Disser A Este Monte Regue-te E Lança-te No Mar E Não Duvidar Em Seu Coração Mas Crê Que Se Fará Aquilo Que Diz Tudo Que Disser Lhe Será Feito Em Romanos 10 De 8 A 10 Diz Assim Mas Que Diz A Palavra Está Junto A Ti Na Tua Boca E No Teu Coração Esta É A Palavra Da Fé Que Pregamos A Saber Se Com A Tua Boca Confessares A Jesus E Em Teu Coração Creres Que Deus O Ressuscitou Dentre Os Mortos Serás Salvo Visto Que Com O Coração Se Crê Para A Justiça E Com A Boca Se Faz Confissão Para A Salvação Em 2 Coríntios Também 4 13 E Temos Portanto O Mesmo Espírito De Fé Como Está Escrito Crie Por Isso Falei Nós Cremos Também Por Isso Também Falamos Nós Cremos Por Isso Falamos Há Há Uma Forma De Se Relacionar Com Deus Crer E Falar O Justo Viverá Pela Fé Tudo Que Vivemos Em Deus Depende Da Nossa Fé E Quer De Nós Um Posicionamento De Fé Então Não É Apenas Você Ouvir Algo Ou Ler Algo Na Palavra Você Precisa Ter Fé E Aquilo Que Sai Da Nossa Boca Aquilo Que Está No Nosso Coração Aquilo Que Nós Falamos Mostra Qual É A Nossa Fé Põe Para Fora Exterioriza Aquilo Que Nós Cremos A Nossa Fé Lá Em Mateus 12 34 Pois Do Que Há Em Abundância No Coração Disso Fala A Boca Em Outras Versões A Boca Fala Do Que Está Cheio Coração Em Romanos 10 17 De Sorte Que A Fé É Pelo Ouvir E O Ouvir Pela Palavra De Deus Então Confissão De Fé É É Diferente Do Que Confissão Positiva Afirmações Positivas Por mais Que Sejam Verdades Mas A Menos Que A Menos Que a Palavra De Deus Nós Não Simplesmente Decidimos Acreditar Nós Temos Fé A Fé Inspirada Por Aquilo Que Deus Fala Não São Simples Repetições Se Você Por Exemplo Fica Sentado No Sofá Dizendo Que É Rico Eu Sou Rico Eu Sou Rico Eu Sou Rico Mas Se Você Não Se Levantar E Fizer Algo Você Não Vai Ser Rico A Menos Que Deus Opere Um Milagre Na Tua Vida Enfim Eu Creio Que Pode Acontecer Mas No Natural Não Vai Acontecer Então Nós Falamos Aquilo Que A Palavra Já Disse Isso É Declaração De Fé Um Bom Exemplo Disso É Quando Foi Enviado Lá Para Canaan Os Doze Espias Doze Foram Enviados Dos Doze Voltaram Dois Apenas Dois Mostrando Um Posicionamento Diferente Porque Eles Tinham Fé Naquilo Que Deus Havia Dito Os Outros Dez Eles Voltaram Dizendo É Uma Terra Linda Uma Terra Ótima Que Realmente Mana Leite Mel Mas Ela Tem Gigante E Logo Eles Encontraram As Dificuldades As Barreiras Eles Ficaram Com Medo Mas Esses Dois Não Esses Dois Eles Se Firmaram Naquilo Que Deus Havia Prometido A Fé Se Apoia No Caráter De Deus Precisamos Aprender A Valorizar A Palavra De Deus Não É Simplesmente Buscarmos Conhecer Para Termos Esse Entendimento De Conhecimento Mas É Para Que A Gente Seja Alimentado A Boca Fala Do que O Coração Está Cheio Então Nós Precisamos Encher O Nosso Coração Com A Palavra De Deus Para Que A Boca Fale Palavras Realmente Vindas De Deus E Isso Sim Vai Gerar Fé Em Nós Eu Creio Em Declarações De Fé Eu Creio Eu Creio No Poder De Quando Nós Declaramos Repetidas Vezes As Palavras Que Cristo Já Declarou Na Sua Palavra Eu Crer Quando Nós Falamos Algo De Positivo Para Nossa Vida Para Nossa Família Nosso Trabalho Nossos Relacionamentos Por Exemplo Quando Você Se Levanta E Você Declara Esse Dia Vai Ser Um Dia Abençoado Porque Este É O Dia Que O Senhor Já Fez Você Está Declarando A Palavra Não São Meras Palavras Lançadas Ao Vento Mas São Palavras Firmadas Em Uma Fé Que Foi Gerada Em Promessas De Deus Quando Você Diz Eu Sou Benção Que Onde Quando Você Diz Onde Eu Colocar As Minhas Mãos Será Abençoado Ou Abençoado Ou Ainda Quando Você Diz A Minha Descendência Não Será Desamparada E Nem Mendigará O Pão Você Está Declarando A Palavra Quem Faz A Coisa Acontecer É Deus Não Nós Não É O Que Nós Falamos Por Mera Repetição Sem Fé Ou Até Tentando Copiar A Fé De Outra Pessoa Nós Precisamos De Fato Crer Para Que Deus Possa Agir As Nossas Palavras Têm Poder Sim Nós Apenas Nos Colocamos Como Instrumentos De Fé Nas Mãos Desse Deus Que É Grande 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 Em Poder Sabe Quando Deus Disse Para Abraão Que Ele Seria Pai De Multidões Ele Ainda Não Tinha Filhos O Nome Dele Era Abrão E Abrão Significa Pai Ilustre Deus Mudou O Nome Dele Para Abraão Que Significa Pai De Multidões Ele Creu Imagine A Postura Dele Chegando Em Casa E Dizendo Para Sara Sua Esposa Olha Agora A partir De Hoje Você Vai Me Chamar De Pai De Multidões O Meu Nome Agora É Pai De Multidões Ela Deve Ter Pensado Que Ele Já Estava Ficando Cacá Que Ele Já Estava Ficando Meio Doido A Dade Estava Muito Avançada Mas Ele Estava Agindo Com Fé Baseado Numa Promessa Que Ele Havia Recebido De Deus A Postura Dele Mudou A Nossa Postura Deve Ser De Fé Uma Fé Firmada Na Palavra Nas Promessas De Deus Então A Parte De Hoje Você Não Vai Mais Deser Coisas Aleatoriamente ou Copiando Alguém A Parte De Hoje Você vai declarar a palavra de Deus As promessas de Deus na tua vida E aí sim, com fé Você vai chamar a existência, aquilo que não existe Você vai trazer para a realidade da tua vida Coisas que o Senhor já declarou sobre você Esse é o segredo Porque para alguns as coisas fluem e para outros não Posicionamento de fé Esse é o caminho E eu oro para que nós tenhamos esse posicionamento Todos os dias Desde o momento em que a gente se levantar Abrimos os olhos ali, acordamos Posicionamento de fé Nada de ficar reclamando Nada de ficar Com aquele sentimento negativo sobre as situações Nada disso A partir de hoje Você vai se posicionar como filho de Deus Uma filha de Deus Que tem uma promessa Ou seja Que tem muitas promessas Sobre a tua vida Sobre a tua vida Declarados Por Deus E você toma posse de cada uma delas Em nome de Jesus Amém Quero orar para você Fecha os teus olhos Senhor Jesus Obrigada Pai Obrigada pela tua bondade Pelo teu amor Pela tua presença Sobre as nossas vidas Obrigada Deus Deus hoje nós queremos Aprender A viver os nossos dias Declarando A nossa fé Declarando aquilo que temos aprendido Na tua palavra Que o teu Espírito Santo Traga a nossa memória A todo instante Coisas que nós temos aprendido Temos lido Temos ouvido Que em nome de Jesus O Senhor Deus venha sobre as nossas vidas Que a nossa boca seja dominada Pelo teu Espírito Que o nosso coração seja preenchido Quanto a tua palavra Deus em nome de Jesus Que essas declarações Que nós Fizermos com a nossa boca Possam de fato Ter a fé No nosso coração Que não sejam simplesmente palavras Mas que sejam palavras Mas que sejam de fato Palavras ditas Com autoridade Essa é a nossa oração Nós cremos Naquilo que falamos Nós cremos E por isso Dizemos Fica conosco Pai Em nome de Jesus Amém Amém Faz sentido pra você Coloca nos comentários Pra mim E vamos Exercitar As declarações De fé Na nossa vida Em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Abraço Não É É Ó Spaß E Obrigado.